Conta pra mim, você já usou crack? Ou você tem algum familiar que usa ou já usou crack? Que já passou ou tá passando pela dependência química? Sim ou não? Só quem já passou por isso ou acompanhou de perto sabe o quanto o crack é viciante e sabe como o crack deixa as pessoas completamente dependentes. E se você aí que tá me assistindo quiser saber quais são os efeitos do crack no cérebro, o que acontece, por que o crack é tão lesivo, por que o crack é tão viciante, e se você também quiser entender o que acontece, por que é tão prazeroso quando as pessoas usam o crack, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você aí que tá me assistindo é novo aqui no canal, se por acaso você aí que tá me assistindo caindo paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos porque toda semana tem vídeo novo, muito conteúdo todo e gratuito pra você. E se você aí que tá me assistindo quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro, clique em seja membro aqui no canal. Bom, mas pra entender quais são os efeitos da droga no cérebro, primeiramente nós temos que entender o que é o crack. E aí que já começa a morar o problema. Basicamente não tem como dizer exatamente o que é o crack, porque não é uma coisa farmacológica, é feito de uma maneira clandestina, em laboratórios clandestinos, não se sabe ao certo o que cada pessoa coloca lá dentro quando produz o crack. Basicamente é o resto de outras drogas, resinas de outras drogas, que misturam, fazem uma pasta e viram pequenas pedrinhas de crack. Dá pra imaginar o quanto isso é agressivo para o organismo da pessoa. E o crack é uma droga completamente viciante. Às vezes a pessoa usa uma, duas vezes e ela já quer cada vez mais usar mais. Por que que é viciante? Porque é prazeroso. Por um pequeno momento, mas sim é prazeroso. E por que por um pequeno momento? Porque o efeito do crack é curto. Ele dá o prazer para a pessoa e o efeito passa muito rápido. O crack atinge diretamente o sistema nervoso central e no sistema límbico, assim como algumas outras drogas. E aí os neurotransmissores, dopamina, serotonina, muitas vezes adrenalina, a pessoa tem aquela descarga de neurotransmissores, ela sente por aquele momento curto, muitas vezes de poucos minutos, uma sensação de prazer e aí ela esquece do problema dela. Claro que isso é uma explicação simples do contato com o cérebro, mas é aí que vem a curiosidade psicológica. Por que a curiosidade psicológica? Geralmente quando a pessoa procura uma droga é porque ela está com algum problema mal resolvido. Ela pode estar muito mal, ela pode estar muito deprimida, pode estar com algum problema de relacionamento e ela quer esquecer a tristeza dela com a droga. Ela usa a droga e a droga por aquele tempo, por aquele minuto, faz ela esquecer dos problemas dela. Consequentemente, a droga vai gerar, o crack pode gerar por aquele momento uma sensação de prazer. Mas o problema é quando essa sensação passa. Digamos que a pessoa está triste, ela usa a droga, ela fica melhor, e o efeito da droga passa. A partir do momento que o efeito da droga passa, essa sensação que eu citei dos neurotransmissores também passa. E consequentemente ela decai. Logo depois que passa o efeito, ela se sente mal, ela se sente deprimida, muitas vezes se sente angustiada. E o que a grande maioria das pessoas fazem? Elas querem usar cada vez mais. Por quê? Porque elas querem voltar para aquela sensação de prazer. Ela não querem ficar deprimida. Então ela decai, e aí ela quer usar mais. Às vezes a pessoa usa uma pedra de crack e ela sente uma sensação. Quando ocorrer o tempo, lá na quarta, quinta, sexta vez que ela for usar, aquela mesma pedrinha de crack dela já não vai dar a mesma sensação. Ela tem que usar duas, três pedras. Cada vez ela vai usando mais, porque ela não quer que passe a sensação da droga. Ela não quer cair naquele estado depressivo, pós-droga. E isso faz com que ela procure cada vez mais. E o efeito, muitas vezes, dura 10 minutos do crack. Dura muito pouco. Junto com tudo isso, o crack gera alguns sintomas físicos, como o aumento dos batimentos cardíacos, tremor excessivo. A pessoa também fica com sudorese. Geralmente a pessoa tem alteração na pupila, e ela pode ficar meio persecutória, achar que tem alguém atrás dela. Esses são alguns sintomas que eu trago aqui físicos, e sintomas psicológicos que podem acontecer com a pessoa. E é óbvio que, além disso, a pessoa também pode ter aquela sensação de poder e autoestima. Em alguns casos, a pessoa se sente melhor, ela se sente engrandecida, ou ela se sente empoderada. Isso pode, sim, acontecer também. Mas o mais importante de tudo, agora que você já sabe como que o crack afeta diretamente o cérebro, o sistema nervoso central, é óbvio que também as vias aéreas, porque a pessoa inala, né? A partir do momento que a pessoa inala, vai direto para as vias aéreas. E agora que você já sabe quanto o crack é viciante, o mais importante é procurar tratamento. E como procurar tratamento? Para a pessoa superar o crack, é muito difícil. Porém, não é impossível. Se a pessoa realmente quiser, se a pessoa realmente se esforçar, ela consegue. É óbvio que tem que ter muita força e vontade nela. Se ela não quiser, vai ser praticamente impossível. Se ela não quiser se tratar, vai ser praticamente impossível dela melhorar. Ela tem que querer muito, e ela tem que ter um amparo familiar muito grande. E é óbvio que, além de ter um amparo familiar, procurar um acompanhamento profissional. E esse acompanhamento profissional pode vir através de um acompanhamento psiquiátrico, que é importante achar uma medicação que ajude, e o acompanhamento psicoterapêutico, o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico, a pessoa vai aprender um pouco sobre como controlar a ansiedade dela, mudar o comportamento para não procurar o crack, como encontrar os gatilhos que levam ela a usar o crack, como controlar as emoções, enfim, pode aprender muita coisa. E é claro também, casos mais extremos, a pessoa tem que procurar internamento para ficar longe, ficar num período de desintoxicação da droga. Isso também é uma coisa muito importante. E é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo que eu trouxe para vocês, mas eu quero te fazer um convite. Comenta para mim aqui embaixo, você aí que está me assistindo, se você usa crack, se você não usa, se algum familiar teu que usa, como que você fez para superar, como que o familiar fez, qual dúvida, qual dificuldade você tem, se você já sabia a interação do crack com o cérebro, sim ou não, se você sabia por que viciava tanto, comenta para mim aqui embaixo, principalmente, se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Você tem alguma indicação de vídeo para eu fazer aqui? Comenta para mim aqui embaixo, se eu gostar da indicação, eu faço o vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho aí e seja membro aqui do canal. E se você aí quiser me conhecer melhor, receber mais conteúdos de psicologia e principalmente, se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, me manda um direct se quiser falar comigo. Um grande abraço, tamo junto, valeu!